Oi, gente! Hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês essa flor, é a flor catavento de oito pétalas. Eu vou fazer um jogo de banheiro, então, eu já tô aproveitando pra mostrar o passo a passo pra vocês, né? Então, eu vou iniciar aqui pela flor. Então, antes de começar aqui a aula, eu peço pra vocês, quem não for inscrito, se inscreva no canal, clica aí no gostei, compartilha o vídeo pra tá ajudando a divulgação do canal, tá? Eu agradeço. Gente, agora, vamos lá. Eu vou começar aqui com o círculo mágico. Vou subir aqui quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, laço, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha novamente, faço uma correntinha, faço aqui o ponto alto, correntinha, que ela tá dando espaço aqui, laço e faço ponto alto. Novamente, correntinha, laço e faço um ponto alto. Vou ficar aqui num total de oito pontos altos, tá? Contando aqui com as quatro correntinhas que eu subi. Então, voltando aqui, ó, eu já fiz oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, separados por uma correntinha. Então, eu já venho aqui, ó, vou contar uma, duas, na terceira, eu fecho o círculo com ponto baixíssimo. Então, entro aqui, ó, nessa correntinha, faço um ponto aqui baixíssimo, então, já estou dentro do, da alça. Subo duas correntinhas, laço, faço um ponto alto. Laço novamente. Outro ponto alto. Laço. Faço mais um no mesmo lugar. Então, agora, eu fiquei aqui num total de quatro pontos altos. Subo duas correntinhas, que vai fazer a vez do ponto alto. Viro esse trabalho, laço e vou fazer aqui o ponto alto. Pra cada ponto alto de base, eu faço um ponto alto. laço, laço, e aqui o meu último ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos, do mesmo jeito que eu fiquei aqui embaixo, fiquei na parte de cima. sugo três correntinhas, agora, eu viro o trabalho novamente para o lado direito, laço, e venho aqui na base pra fazer quatro pontos altos. E aí, eu vou fazer a mesma repetição aqui da primeira pétala. Dois. Três. E quatro. Subo duas correntinhas, viro, ó, viro para o lado avesso, laço o fio e vou trabalhar os pontos altos. Terminei os pontos altos, vou fazer três correntinhas, viro o trabalho para o lado direito, laço, baixo, e venho aqui na base, novamente, fazer a repetição de pontos altos. Essa flor, então, como eu já tinha falado, ela vai ficar com oito pétalas. Então, já tá formando as pétalas. Ela vai ficar assim. Então, já tô aqui, ó, na última pétala. Então, eu continuo aqui fazendo aqui, ó, os pontos altos. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas, viro, trabalho para o lado avesso, e continuo fazendo os pontos altos. Finalizando aqui, ó, né, já terminei a pétala. Vou subir aqui três correntinhas, viro agora para o lado direito, e vou finalizar aqui o fechamento aqui da pétala. Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira pétala que eu fiz. No ponto alto que eu fiz, no de cima, no primeiro aqui, eu entro, passo por entre essas duas argolinhas, ó. Fica duas argolinhas na frente, e duas atrás. É, eu passo aqui, puxo o fio. Vou fazer um ponto baixíssimo, pra prender aqui, as correntinhas. Vou puxar, e já vou arrematar aqui o fio. Ó, dou uma ajeitadinha nele aqui, vou aqui por trás. Como eu passei aqui, tem duas argolinhas, eu passo, eu entro aqui no meio, ó, dessas duas alças, e puxo o fio, levo o fio lá pra trás, pra poder ser arrematado, e vou passando aqui, ó, por essas argolinhas aqui, dos pontos. Eu vou levando ele aqui embaixo, ó, eu prefiro aqui, ó, nos primeiros pontos altos que foram feitos, porque ele fica bem mais arrematado aqui, ó, escondidinho. Então, que vai ser uma flor que vai acabar aparecendo o fundo dela, como eu vou fazer no tapete de, é, no jogo de tapete, vai aparecer, né? Então, pra ficar um acabamento bem, bem legalzinho, ó, eu pego nessa alça, e aqui eu já dou dois nós. Aqui, se quiser aproveitar, passar uma gotinha de cola também, é bom. E passo por aqui, ó. E assim, eu não vou deixar ele assim solto, eu vou dar mais dois nozinhos, é como eu vou ter que passar cola aqui, então, eu vou deixar ele assim, mas eu passo e vai ficar escondido aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com esse fio, eu já vou puxar aqui. E assim tá pronto a nossa flor catavento. Olha. Tá prontinha a nossa flor catavento, e eu vou ficando por aqui, que todos tenham um ótimo dia, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.